Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu me chamo Suzana e estou em todas as redes sociais como Suzamosa. Sou designer de moda e se você ainda não conhece o meu trabalho, eu te convido a se inscrever no canal para acompanhar um pouquinho do trabalho que a gente faz aqui no YouTube. Então vamos para o vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho de sumiços, projetos e primeiro eu quero começar dando as boas-vindas a mais um ano que sim, se é que esse ano seja incrível, repleto de grandes conquistas. Um feliz 2024 para cada um de vocês. Ponto 1, vamos falar um pouquinho do motivo que eu sumi. Eu fiz um pequeno post aqui com uma foto falando que eu estava modando de cidade e por isso não consegui entregar todos os conteúdos que eu havia planejado para o final do ano passado, que era o conteúdo de dezembro, onde eu planejei fazer vários looks maravilhosos para vocês. Eu acho que só entreguei um e algumas comprinhas. Eu fiz alguns conteúdos e eu vou colocar aos poucos aqui no canal. Mudei sim, já estou bem graças a Deus. Ainda tem muitas caixas para abrir e principalmente a nossa ferramenta principal aqui do canal que as nossas máquinas, organizar como vai ficar as máquinas, até porque aqui não tem um local específico para montar o ateliê. Na cidade em que eu estava, quem me segue há mais tempo, viu que a gente tinha um espaço pequeno, mas dava para trabalhar todos os conteúdos com bancada, aqui a gente não tem. Então, é um lugar menor, mas eu estou gostando bastante da cidade. Eu gravei alguns takesinhos da mudança falando e eu vou liberar para vocês verem aí como foi um pouquinho do processo da mudança e tudo mais. Esse ano eu estou muito animada, estou numa cidade em que eu me sinto melhor. Eu passei um ano e meio em uma cidade que eu não consegui me adaptar bem, me conectar com as pessoas, fazer muitas amizades. Eu fiz algumas amizades e agradeço muito toda essa experiência, mas aqui eu estou vivendo uma experiência nova e estou bastante feliz e esperançosa quanto ao futuro. Eu gostaria muito de agradecer a cada um de vocês que estão sempre por aqui comentando, compartilhando, dando aquela força para a gente continuar. E é isso, seguimos aí firme e forte para os próximos vídeos. Então, eu gostaria já de agradecer, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês nos próximos vídeos. E até a próxima.